Música Alô, alô, marombada! Estamos de volta Beleza, 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 beleza Depois aí de um bom tempo, prometendo Vou falar aqui sobre o nosso Supercharger Xtreme NO da Labrada O que acontece? Logo quando eu fiz o unboxing aí, eu comprei Acho que no outro dia, o pessoal, a marombada já começou a me cobrar Começou a cobrar E aí, maromba, cadê o review? Cadê o review? Porra, se eu acabei de comprar o produto Não adianta eu tomar aí dois scoops, tomar um, dois scoops Porra, o produto é bom pra caralho, vou fazer o vídeo lá Não, porra, marombada, tem que esperar, cara Vou tomar ainda, vou experimentar, vou ver qual é da parada, entendeu? Alguns suplementos oferecem aí um efeito gradual De uma, duas, três semanas Alguns, até as últimas semanas aí Falam a questão de utilizar durante um mês Então eu não, realmente, eu não podia estar falando Eu não pude, né? Não pude falar do produto logo nas primeiras semanas Até por isso eu vou falar agora Porque ele já está acabando Tá? Ele já está acabando E eu acho que já tenho uma opinião formada Sobre o nosso Supercharger Xtreme Vamos lá Infelizmente, eu não vou poder juntar aqui as embalagens Para fazer uma comparação dos três NOS Os três pré-treinos que eu já tomei até agora Que seria o Superchard O Nerukor, né? Da Moscou Tech E o nosso Mr. Jack Nosso Mr. Jack aí todo mundo conhece Mais conhecido como Mr. M Pelo nosso amigo maromba lá em Porta Maromba Adalto Abraço, hein? Aquele abraço Mr. M, eu chamo de Mr. Jack Mas enfim Porque eu dei mole Eu tenho o costume aí de guardar as embalagens Dos suplementos que eu já tomei Mas eu dei mole E o Mr. Jack foi para o lixo O Nerukor não ficou comigo A embalagem Ficou lá com o maromba André Aquele abraço, hein? Tamo junto, meu querido E infelizmente aí eu não vou ter aqui as embalagens para comparar Mas não tem problema não Só dá uma olhada lá no review No vídeo que eu fiz comparando o Mr. Jack com o Neuro Que vocês vão saber Mas hoje eu vou fazer a comparaçãozinha aqui Vamos lá A questão da força A questão da força Eu achei melhor o Nerukor Melhor do que o Mr. Jack e o Super Charge Pump Imbatível, meu amigo Imbatível Não tive pump melhor do que o Super Charge É animal É uma coisa assim Fora de série O volume, o pump Maior e por mais tempo Bateu o Nerukor Bateu o Jack Não tem comparação Até agora Minha opinião O valor Como falei lá no vídeo passado Realmente aí está valendo a pena Importar Aqui no Brasil não vale a pena Está comprando Mas Esse De 800 gramas Tem um outro menorzinho lá Não vale a pena Vou dizer mais para frente Mas esse aqui de 800 gramas Realmente Está valendo a pena Eu não lembro agora De cabeça Quanto foi que eu paguei Vou estar colocando o vídeo aqui De novo Quanto foi que eu paguei Para vocês Mas realmente Aí E os valores Aliás Eu vou estar colocando os valores dos três Nerukor Mr. Jack E o Super Charge Para ver qual que realmente Hoje Está valendo a pena Sabor Mr. Jack Tem ali aquele sabor De fruta Uma coisinha Dos que eu já provei Aquele Bubble Gun Não gostei Esse aqui Especialmente Blue Raspberry Horrível Muito ruim Ruim demais Parece sabão em pó Parece Homo Duplação Vamos lá Que é essa do Scoop O Neurocore Super concentrado 3,8 gramas 4,2 Não lembro Mr. Jack 5,55 gramas E o Super Charge Aqui Apesar do tamanho Descomunal Ainda mais Essa haste aqui Que porra Muito grande Essa haste Mas beleza Que vai lá no fundo O pote é grande Então realmente É uma boa sacada Dezesseis gramas Eles colocam Dezesseis gramas A questão do Neurocore É porque Super concentrado Realmente Isso aí Já tratamos No outro vídeo Já falamos No outro vídeo Super concentrado Não tem comparação Foco A questão do foco Mr. Jack Não tem O Super Charge Aqui é bom Mas não dá o foco Que o Jack dava Vasodilatação Bitola da veia Aquela Coisa de Pá Pou A veia ficar Daquele tamanho Super Charge Falou em volume Meu amigo Marombada Falou em volume Falou em pump Vasodilatação Tudo tinha aqui Tá Não tem pra ninguém Não Minha opinião Não tem pra ninguém Não A questão dos efeitos Colaterais Mesma coisa No Neurocore Quase que nenhum Tá Pra falar nenhum Se comparado A primeira versão Do Jack A questão da insônia A questão da Realmente Os efeitos Da taquicardia Nenhum Nenhum Tranquilo Tranquilo Pra mim Pro meu organismo Não sei Pro seu Quem tomar E se fuder Não tem nada a ver com isso Eu realmente Não tive nenhum Efeito colateral Gostei Formigamento Formigamento Tá aí Mas o formigamento É aquela coisa Não tem Arginina L-citrulina Não tem aí Realmente É como fugir disso Tem gente que sente Tem gente que não sente Porra nenhuma Eu Particularmente Tive um formigamento Maior do que o Neurocore Porém Menos do que o Mr. Jack Tá Muito menos Do que A primeira versão Tive menos do que A primeira versão Porque A segunda versão Que eu tomei O do Bubble Gun Muito fraquinho Tava muito fraquinho Eles já tinham mexido Na fórmula Então realmente Muito fraco Então É isso aí A questão aí Dos Eu vou estar colocando Foto pra vocês Vocês já sabem Ele dá aí a opção De dois scoops Trinta e duas gramas E realmente Um scoop No meu caso Não fez efeito nenhum Tomei dois Não cheguei a tomar três Mas realmente aí O pump É fenomenal Nos dias que eu Treinar Treinei Peito Porra Era foda Me cheguei a tomar Não dá pra ficar Realmente sem tomar Um pré-treino Aí nesses casos Tem diversas informações Tem diversas informações aí Eles A Lila Brada Deixa clara a questão De não ter nenhum Esteroide Anabolizante Fiscalizado Pela FDA Eles colocam também A questão das fases Das três A questão das três fases Até por isso Que eu não falei Logo de cara Seu produto Esperei Aí realmente Valeu a pena Ele coloca aí 110% aí De força Fala do foco Tal Realmente é uma propaganda Bem pesada Com relação aí Aos efeitos Do super charge Mas é um bom produto Realmente aí Supriu As minhas expectativas A parte positiva Pump Um pump maior E por mais tempo A outra questão positiva É um pote De 800 gramas Então realmente aí Apesar do scoop Ser 16 gramas É É um pote Que vale a pena O pequenininho Acho que se eu tivesse comprado Tem um pote lá Se eu não me engano De 300 gramas Eu realmente aí Ficaria frustrado Tá Sendo que Tomando Obviamente Se um scoop É de 16 gramas Tomando aí Dois scoop Ao dia Você não tem Pré treino Pra 30 dias não Tá Então isso aí Realmente é um ponto Tem que se levar em consideração É um suplemento bom Mas o scoop É grande E realmente Não dá aí Pra 30 dias Eu vou estar Separando o vídeo Aqui em duas partes Vou estar preparando Pra vocês O Ele na água Aqui Pra ver Como é que funciona E tudo Como é que fica Que ele realmente é azul Né Esse sabor Blue Raspberry Sei lá Como é que fala Essa porra Né Só que eu não vou fazer agora Porque eu não vou treinar agora Então eu vou Dividir o vídeo aqui Quando eu for treinar Meia hora antes Faço aquele Shake bacana Mando pra dentro E mostro pra vocês E finalizo o vídeo Beleza Então é isso aí Por enquanto Tamo junto aí Marombada Agora sim Marombada Preparando Pra fazer aquele treino Bacana Tá Vamos lá Ser muito Lengo Lengo Muito Gery Gery Muito Birubiru Vamos fazer aquele shake bacana Eu vou usar essa Coqueteleira não Vou usar A minha Super Hyper Mixer aqui Tem gente que não gostou Mas Eu gostei E acho que Ela é muito boa Vou Fazer aquele Pre-treino Bacana Supercharger Apenas 200ml De água Não vou botar Mais que isso Hoje eu vou De apenas um scoop Já tá acabando Se dá pra ver Tem um puta Daqueles Sachê Pra não Pedrar Apenas um scoop Ele é bem grosso Realmente Tanto quanto Um pouco difícil De misturar Mas aí o mixer Já Faz ali o trabalho Dele Ele é azul mesmo Tá Bem Concentrado É Parece sabor em pó Eu brinco falando isso Mas é verdade Parece sabor em pó Esse sabor aí Blue Raspberry Sei lá Eu não coloco Muita água Não Porque Eu acho ele Um sabor Meio enjoativo E Vocês sabem Eu também não gosto De tomar muita coisa No pré-treino Não É ficar empanturrado Treinar com a barriga cheia É uma merda Tá bom Batei muito não Já tá bom Vamos lá Aquela hora Hein Aquela hora Marombástica Ainda ficou um pouco no fundo Isso aí Eu ainda vou tomar Eu vou aproveitar Vou botar mais água E não vou deixar não Beleza Vamos daqui a pouco Preparar também um Carnívor Pra levar Pra academia Pra tá Tomando aí No pós-treino Também Eu não vou fazer agora não Que o vídeo vai ficar muito longo Beleza É isso aí Marombada Esse é o supercharger Minha opinião sobre ele É essa aí que eu falei Muito bom Tá Realmente Na minha opinião Vale a pena Então é isso aí Beleza Quem gostou já sabe Dá aquele joinha Se inscreve no canal Dá uma Dá uma Tweetada Dá uma curtida Lá no Face E logo que possível Estaremos de volta Com mais suplementos E muito mais novidades Pra toda a Marombada Falou, falou Marombada 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 Marombada